Já está no ar o programa Tensão, os meses que estão em dia com o teu cu da felicidade, e com vocês, Silvio Sérgio. Aê, começou! Começou, o tempo de programa! Eu só esqueci de abrir o jogo, só faltou esse detalhe. Ah, eu tenho intenção, é. Peraí, peraí. Começou, tem intenção, tá escuro, acende a luz. Muito obrigado aos meus cantores, né, que participaram. Voz de gazela, digamos. Vai, acende a luz do jogo, eu esqueci de abrir, puta que pariu. Um dia a gente faz certo, cara, o quê? Um dia não faz certo. Um dia, sim. Só que daí tem que fazer em estúdio, né? O Portugal fica... É, parece um sapo. É? É porque fica cortando meu áudio, cacete. Cadê o tentezão? Tá aqui. Ah, achei. É porque ele não tem dente, tenta te entender, tá bom? É, eu entendo. Calma, a gente vai acender, vai ligar o disjuntor, peraí. Peraí, que barbaridade a gente promoveu aqui agora. Gostaram? Que coisa horrível. Portugal, ele tem que treinar, né? Pois não. Porque o Fred Mercury cantava bem porque os dentes eram para a frente e o Portugal tem que aproveitar que ele tem nenhum. Mas o Fred Mercury tinha dente, dente a mais. É, troca a categoria lá. Vou trocar. Ai, cadê o auditório? Eu não sei mais os botão do auditório. Ó, não tem mais nenhum. TV burra do inferno, né? Não vamos fazer teintezão, não. O Zezinho, o Zezinho, mas tá... Porra pra caralho. Vamos lá. Vai, eu vou trocar o título. Enquanto isso, mostra o auditório. O auditório tá quieto. Vamos mostrar o logo, vai. Porque o auditório tá quieto. O Luciano? Não faz sentido. Retroguide, estou entendendo é nada. Programa novo, meu querido. Eu vou até tirar o meu eco. Programa novo, cara. Programa novo. Nunca antes visto, tá bom? É. Tirar meu eco. Ponto. Agora sim. Aê, oi. Oi. É porque o estúdio tava vazio, entendeu? Aí fome do eco. Eu tô com fome. Puta que pariu, que fome. Vamos lá. Cinco anos da TV Marisol. Tem tesão. Meu Deus. Tô jantando, gente. Desculpa, vamos mudar. Não, fique à vontade. Categoria. Não sei o seu. Game show, né? Eu não sei. Não, A Girl. É, eu coloquei. Nem tem game show. Então, foda-se. Eu inventei a categoria. Nossa senhora, tá com saudade. Vai, procurar uma categoria. Alguém me fala uma categoria aí, que eu nem lembro qual que eu usava. Deficientes mentais. Não, era uma de perguntas. Quiz show. Quiz show. Ah, então, coloca aí. Tá aí. Porn show. Ah, tô auditório. Vi tudo, não. Me respeite. Ah, Félix, filha da manha. Deixa eu procurar os áudios do auditório. Amador. Categoria pornô. Milf. Game show. É, eu já vi Milf. Deixa eu ver se o sim tá funcionando. É. Vai divulgar em Twitter, no Mirafol. Olha o que os caras tão mandando colocar a categoria TV. Qual? O Lorde e o Bi alguma coisa lá. Experience. Olha lá. Não posso ver agora não. Pera aí. É, não queira nem ver. Eu perdi os áudios do auditório. Putz. Que depressão. Ah, então não pode ter. Tenho intenção, né? Vamos embora. É, tá tipo por um salão de alerte. Bora. Ah, tem um aqui, ó. Achei esse. É. Acho que eu trouxe de botão. Eu quero gozar. Pronto, o auditório. Agora sim, filma o auditório. Aê. Categoria TV. Obrigado, desgraça. Obrigado, meus queridos, que mandaram beats enquanto eu cantava. Eu não tava podendo ler, né? Como vocês puderam ver. Rica Pancita, festa linda, ok? Obrigado, Rica Pancita. Muito obrigado por participar. Olha o auditório, Brasil. Olha, a Lucena veio. Fim de rapariga da peste. Todo o auditório. Rock! Como sempre, o Rock tá na UTI, né? Olha o outro Rock aqui. Pronto. Vamos começar? Vamos dar início? Olha eu aqui, olha. Olha eu, eu sou o Silvio Seus. Muito prazer. Arrombarde, como vai? Puto. Oi, Silvio! Filho da puta! Que saudade, arrombarde. Faz tempo. Saudade é um caralho. Faz tempo que não tem. Vamos até colocar a trilha do Tentezão. Ah, ah. Aqui tá tudo escuro pra minha tela de transmissão. Escuro. Filho da puta. Olha isso, olha lá. Olha só, respeite os meus seios, tá bom? Então, hein, Silvio, você fala com você mesmo, Silvio? Não, o chat tá dizendo, burro. Ah, ok. Não bate a burro, não é. Qual o lucro do chat, Silvio? Cadê as trilhas? Eu já estou aqui. Eu não sei mais nem se eu tô ouvindo. É o que dá, né, Silvio? O povo gosta assim. Achei a trilha. Ah, então agora sim. E aí, meu querido auditório. Olha, hoje o Tentezão é especial do aniversário da televisão, Maresov. Não é verdade? Vamos estacionar aqui. Eu nem lembro mais como é que mexe no Silvio Seios. Seios, né? Eu ia falar Santos. Aê! Olha aí, olha aí. Estamos caminhando. Ai, bati a cara na câmera. Muito bem, Silvio. Puta burra. Olha, agora o auditório olha pra trás. Eu não tinha visto essa correção. É nova. Ô, Silvio. Pois não. A transmissão está em black, Silvio. Foda-se. Pra que você quer ver a transmissão? Então, pra que eu quero ver? Pra que será, né, Silvio? Pelo delay de nove segundos e meio que tem? Porque ainda estava transmitindo o karaokê pra você, Arrombardi. Você é muito burro, Silvio. Olha aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Silvio Seios, tá bom? Este que está falando é o Arrombardi. Eu! Bando de pau no cu. Este é o programa Tentezão. Ai, Liminha. Cuidado. O programa Tentezão. O que foi isso? Senti uma dedada no toba, foi? Botou um cotovelo na minha cara. Tá bom. Olha, pra quem não conhece o programa Tentezão, ele funciona da seguinte maneira. Aqui nós temos as portas, né? Corta a câmera aí. Quem disse que eu lembro das câmeras? Ele lembra? O Vitor lembrou. Tem as portas, né? Ali dentro das portas, você vai ver as alternativas de perguntas, ok? Como estamos na live de especial de aniversário da TV Maressol, então nós vamos ver vídeos da TV Maressol. Ok? Entendeu, auditório? Sim! Deixa eu acender a luz aqui, porque eu não estou enxergando nada. Procurar meus comandos. Meus papéis de comandos. E vocês do chat vão participar. Depois de tanto me infernizarem, vão participar. Ok? Entendeu, auditório? Eu só espero, Silvio, que depois de hoje esse programa só seja feito daqui a um mês. Só no aniversário de seis anos agora. É, só de seis agora, sua porra. Vamos lá. Olha, o Suami disse, eu não entendi. Ele é burro ou não é? Para não ter o cu, Suami. Para não ter o cu, Suami. Cadê meus papéis? Meus papéis perdi todos. Meu Deus. Limpei a bunda com os papéis. É, é da época do fax. Achei. Eu anotei no papel. Agora eu entendi, o Suami disse. Ah, só faltava um pouco de ofensa, não é verdade? É claro. Então, vamos ver aqui o que tem para a gente assistir. Ô, seu Silvio. Pois não. Que isso? Estão perguntando se hoje vai poder todo mundo ou só o Sub? Somente Sub. Ah, ai, pobre foda-se. Estou nem aí. Deixa eu ver aqui. Preparar um vídeo. Está com sono, Arrombardi? Não, nada, Silvio. Nem um pouquinho. Não. Quer cantar mais uma, Silvio? Vamos cantar mais? Vamos. E o rapo? Espera aí um pouquinho. Pronto. Tudo preparado. Deixa eu ir para a tela do telão. Olha, o Dark disse pobre nem a gente. Então é o seguinte. Primeiro vamos colocar o público para entrar, né? Olha, Silvio, por favor. Troque de lugar. Smalls to underscore PP underscore 99 deu dois subs para a população. Obrigado, Smalls. Subre para o Sniper brasileiro. Subre. Obrigado. Tive de Subre. Tive de Subre. Vamos lá. Abrir palco. Ok. Coloque exclamação. Participar no chat. Eleitoral já entrou. Somente subs. Somente subs. Acredito eu, né? Acredito eu que vai entrar somente subs. Sabe isso aí? Daqui a pouco chega xereca furiosa. Se o Buba BR... Olha, está entrando uns que não são subs. Então espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Vocês estão entrando, mas... Foda-se. Se foderam. Olha lá. Saiu todo mundo. Caca. É somente um teste. Ai, pobre. É muito miserável. Agora sim. Essa porra não vai acabar nunca. Não começou. Agora sim é somente subs. Exclamação participar. Vamos ver se um não sub entra. É, ó. Já melhorou. Já está entrando pouca gente. Agora deu certo. O pobre se fodeu. Pobres. Agora deu certo. Pouco sub. É assim que eu gosto. Pobretaiada está entrando. Olha só. Avoncarona disse. Me ferrei. Os pobres estão digitando e não adianta nada. Como é que eu entro? Você é sub? Eu sou. Exclamação participar. Eu sou do auditório, mas eu fiz maravilha. Pronto. Já está bom. Fechar o palco. Ok. Está pronto, Arrombardi? Está pronto, Arrombardi? Oi, oi. Eu arrombi. Ah, o Arrombardi. Sim, Silvio. Estão prontos. Vai. Deixa eu ver se eu apertar esse botão aqui. Se troca. Trocou? Trocou. Pronto. Agora sim está funcionando. Vamos assistir, então, um trechinho de alguma live da TV Maré Sol. E perguntas serão feitas em cima deste vídeo. Ok? O auditório entendeu? Sim. Ou não? Entendeu mesmo? Sim. Mas entendeu mesmo ou não? Que porra é isso? Voltou na rinha, Silvio? Deixa de ser burro. Vamos para a ria. É o rabo que botar aquela abertura aqui. Eu vou embora. Eu apertei o comando errado. Vai, é foda. Já a gente vai parar na casa do caralho. Vamos dar uma espiadinha na casa. Vamos ver, Silvio. Vai, vamos ver o vídeo logo. Não estou aguentando. Vai, logo. Olha que demora do caralho. Meu Deus, Silvio. Olha isso. Está baixando o vídeo do YouTube. Meu Deus do céu, Silvio. Porra. Vamos, Silvio. Não me apressa, não me apressa. É isso, Silvio. Vai, corrida de cavalo. Pronto, olha só. Olha, isso aí foi uma live da Corrida de Cavalo, né? Que passa aqui na televisão, Maré Sol de televisão. Esta live aconteceu aí. Pode ser qualquer uma. Afinal, todas são iguais. As lives de Corrida de Cavalo são tudo iguais. Na verdade, essa aí, para quem assiste, passa de manhã, né? Passa na televisão, Maré Sol, somente nas manhãs. Então... Pois não tem o que fazer, né? É. Para quem assistiu essa live aí, a pergunta... Vamos para a pergunta, então, Rombardi? Vamos, Silvio. A pergunta é a seguinte. Quantos anos... Espera aí. Primeiro eu vou digitar nas portas, né? Porque senão vocês vão procurar. Vou digitar a resposta, tá bom? Essa daqui é só para quem assiste as lives. Já tô tendo unidade de falecimento, já, Silvio. Tá morrendo? Já tô, Silvio. Já tô com canso, já. Não morra não. Alô, Pelé. Um abraço. A pergunta é a seguinte. Nessa live da Corrida de Cavalo, quantos anos a gente tava sem o Cavalo Filho da Puta? O Cavalo Filho da Puta morreu. Há quantos anos? Resposta de número 1. Diz que é 100 anos sem o Cavalo Filho da Puta. A número 2 diz que é 172 anos sem o Cavalo Filho da Puta. A porta de número 3 diz que é 186 anos sem o Cavalo Filho da Puta. Podem ir. Espera aí. Chusto do caralho, Silvio. Tomar no cu. Pra aí, vocês digitam exclamação porta 1, exclamação porta 2 ou exclamação porta 3. Podem ir. E aí, Silvio. Aonde a vaca vai, o mui vai atrás, aonde a vaca vai, o mui vai atrás, aonde a vaca vai, o mui vai atrás, aonde a vaca vai. O mui vai atrás, aonde a vaca vai, o mui vai atrás, aonde a vaca vai, o mui vai atrás. Pronto, já foram? Acabou a trilha e ninguém foi, o Bando de Puta. Olha aqui, tá faltando 3. Quem são esses 3 arrombados? Tá roubando, seu filho. Quem tá roubando? Eu tô em dúvida. A ordem que tá aí é o mesmo, tipo 1, 2, 3, não é ao contrário não, né? A sala tem um número na porta, agora que eu tô vendo. Qual é a resposta certa? Tive que interromper, senão alguém ia roubar essa sala. Aê, auditório. Cadê o Silvio, hein? Eu sou a mão, né? Era 186 anos, sim, o cavalo filho da puta. Quem acertou? Vamos ver os freguêses. Olha, os freguêses do teu cu da felicidade. Mostra aí o teu cu da felicidade. Tem o cu da felicidade. Tá aí, quem acertou? Foram poucos, né? Tá aí, Small. Quem mais? Bruhue, ou Biruta, Cartoonations. Quem mais? O freguês, Dead, Dead, World. Voltou agora o Silvio, ele já volta. Small Mandioca. A Mandioca tá com uma botina muito bonita. Todos estão, né? Olha, todo mundo comprou a bota na liquidação. Agora Francisco Silva, Pássaros no banheiro, Dark Sabbath. O que é isso aqui? Opa! Por que o Marcelo tá encoxando o Dark Sabbath? Obrigado, desgraça. Tem mais dinheiro pra rifa, pra fazer outra rifa, entendeu? E eu já ouvi, tá aqui com a calvície, filha da puta. Você foi no... Uai, como assim? Você colocou... Eu fui. Coloquei. Tá ali no... No chat, eu coloquei. Alguma coisa... Não me tá aí. Alguma coisa aconteceu. Vai ver se você colocou errado. Sexo, Silvio. Então, vamos pra mais... Vamos fazer mais uma pergunta sobre esse vídeo, então? É, o chat aparece em cima da cabeça, seus burros. Obrigado, desgraça. Vocês não tinham reparado, não? Ô, seu Silvio, perguntaria se pode trocar de porta durante a pergunta. O que que foi, Roque? Perguntaria se pode trocar a porta durante a pergunta, seu Silvio. Pode trocar, mas se a porta fechar na cara, foda-se, é problema seu, tá bom? Ok. Mais uma pergunta sobre a live de Corrida de Cavalos. Ah, ai. Deixa eu pensar uma boa. Quantas corridas são feitas em uma temporada na live da Corrida de Cavalos da TV Maressol? Quantas corridas em uma temporada? A porta de número 1 diz que é... Sim! Não, porra, não é sim, não. O que foi? Tá dormindo, José? A porta de número 1 diz que é... Tô brincando, hein? Vamos lá. Diz que são 3 corridas em uma temporada. A porta de número 2 diz... Que são 4 corridas em uma temporada. Hum. E a porta de número 3 diz... Que são 5 corridas em uma temporada. Vai, concentra! Porra aí! Ai, caralho, ai! Não termina a nota Parou O esporte que tá A trilha se ouviu Parou A Rombardi Qual você acha Que é a resposta certa? Eu defiquei pra pergunta Como sempre, Silvio Olha, o Marcelo vai trocar Marcelo, puta Eu vou no Número 5, Silvio Mais alguém vai trocar? Número 3, aliás Mais alguém quer trocar? Vocês vão ficar nessas aí mesmo? Qual que alguém troque no meio Fique preso entre as portas, Silvio E aí, vão trocar? Não vão, né? Quantas corridas em uma temporada? O Marcelo morreu, Silvio Então, vamos lá Ninguém vai trocar mais? Então, qual é a porta certa? É a 2 Cartoonation Cartoonation Aê, Cartoonation Oswaldo Montenegro Boa Olha ele rindo Vai lá, Oswaldo Montenegro São 4 corridas em uma temporada E a última pra encerrar a live É a do filho da puta Essa é fora da temporada Seus burros, nem assistem a live da corrida de cavalo Ainda bem Quem é que assiste aquilo, hein, Silvio? Tem Cartoonation Acertou sozinho O Marcelo tá aqui Toda manhã Assistindo A corrida de cavalo E ainda errou É mole Cartoonation Ganhou Sozinho Então já vamos pro painel, né Ele vai sozinho pro painel Ismael Você tá ficando louco, seu filho de uma puta Você tá toda vez aqui na live de corrida de cavalo Seu miserável Me desculpa, meus queridos Minhas queridas colegas Por onde foi o Silvio aí? Vamos pro painel Vamos lá Vamos, Silvio Vamos Pode ver, Cartoonation Agora, deixa eu ver Olha só, o Silvio andando sozinho Eu não tô nem mexendo Vai pra onde, Silvio? É o peito A atmosfera baixa no peito do Silvio É o que acontece Olha só, o Cartoonation já chegou Já tô imitando o cavalo, já Já é o cavalo? É, o cavalo já tava quase assim Já o bombarde Cartoonation Você nem precisa vir pra cá, tá bom? Mas se quiser pode Mas você pode responder aí pelo chat mesmo Ok? De preferência não venha, Cartoonation Deixa eu ver aqui qual é a tela Vem, pelo amor de Deus Ok, pronto Agora, Cartoonation de costas pra câmera Parece Parece aquela atriz Laura Cardoso E de frente o Oswaldo Montenegro Olha as costas da Laura Cardoso Que porra de costas O cara tem uma bunda nas costas É? Silvio, você posiciona direito Porque eu tenho toque, Silvio Santos Beleza? Você tá falando com você mesmo, seu animal Pronto, agora sim Agora, meu querido Cartoonation Você vai falar o número do painel Vai aparecer em cima da sua cabeça Pode falar Primeiro número Olha o delay agora aqui Vai brilhar Rápido Cala a boca Eu vi, ó Cala a boca Número 5, TV Ele já falou Ah, apareceu bem pequenininho lá em cima Você é muito burro Vai logo Vai lá girar Roda, roda, roda Vamos lá, auditório Vamos lá Roda, roda Roda minha chota Cadê a Sassar, Marcelo Todo mundo que tava aí Morreu Pra cantar Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Saiu um cocô Saiu merda, Silvio Cartoonation disse meu ouvido Foda-se, foda-se Foda-se, seu otário Quando sai quatro cocô Você toma no seu cu Ok, Cartoonation Você vai ver o cocô de perto Isso, tudo aí, meu querido Escolha mais um número Número KKKKK Não tem 13 13 do seu rabo Vai embora, Cartoonation Não tem Filha da puta 12 vai, TV 12 vai 12, vamos abrir A número 12 Abre o pêssego Aê, auditório Quando sai quatro pêssegos Ele ganha o prêmio Ok Vamos lá Próximo número Desculpa, ele disse Desculpa Muito bem, Cartoonation Número 7 Ele pediu 7 Número 7 Roda Mais um copô Um pedaço de merda Tomou no rabão Um pedaço de uniforme Silvio Um toletão de merda Cartoonation É um Silvio Luiz Agora que eu tô imitando Próximo número Vai, vai Número Número, Silvio 2 Número 2 Agora O número 2 Pedido pelo Cartoonation Abre a caixa Aaaaaah Ganhou a Tumalaca Pra quem não sabe A Tumalacas É a nossa moeda virtual Do chat Ganhou 10 mil A Tumalacas Parabéns Parabéns Cartoonation Próximo número Amo Cartoonation 9 Ele pediu o número 9 9, Silvio Número 9 Abre a caixa do número 9 Pessegou Ae, ganhou o pessegou Se tirar mais 2 Ganha o prêmio máximo Próximo número Número, número Cartoonation 4 Ele pediu 4 Agora vai entrar de 4 Cartoonation Ele tá rápido, né Ele tá rápido O arrombagem Ele ganhou Mais a Tumalacas Ganhou sabe quanto agora? Mais 10 mil A Tumalacas Ô louco, Silvio Me lembre de pagar Quer dar o cupo Cartoonation Hoje, é, Silvio Agora Próximo número Vamos ver Vamos ver Manda o número Cartoonation 6 Número 6 Ele pediu no chat Cartoonation Ele digita e aparece aqui Número 6 Abre Merda Muitas fezes Se tirar mais um cocôzão Ele vai ser eliminado da vida Porque eu vou matá-lo, infelizmente Cala a boca, Silvio Não pode falar isso, não Se ele tirar 2 pessegos Ele ganha Número 10 Ele pediu Abre o 10 Número 10 Para o Cartoonation Prêmio surpresa Ele pediu o prêmio surpresa Ele pediu não Vai ganhar um Bat Dragon, Silvio Prêmio surpresa Meu querido Olha, ele disse Opa Eu vou dizer pra você Cartoonation Ele já vai pedir o número Você vai ver É o prêmio surpresa, tá E é tão surpresa Que nem eu sei Porque eu não tive tempo De preparar Então O prêmio surpresa Foi surpresa pra mim também Eu não esperava Que ia ter Tá certo? Depois eu te digo Um dia eu te digo Próximo número Número 3 Vai lá Número 3 Abre Abre o 3 Abre o pêssego Agora se ele tirar mais um pêssego Ele ganha Se ele tirar mais um cocô Ele perde E agora arrombar De qual número você escolheria Arrombar O número que eu escolheria Silvio Número 1 Você quer o que? Eu também iria no 1 Cartoonation Foi no 1 Cartoonation Também foi no 1 Mas veja só O programa é Tentezão Não é tentação Não Tentação Me roubar Abre a porta 1 Aê Olha aí Silvio Silvio puta Aê Silvio Rapariga Do caralho Promíscua Putera Que isso porra Ah parece um duende mental Ah Teleton Vai logo Silvio Ganhou Cartoonation Ganhou Não Você não ganhou Carpano não Cartoonation Olha Manda Manda o seu pix No meu privado Tá É aniversário da Maresol Mas o presente Quem ganha É você Ela não é auditório Você deu uma ideia Cartoonation Ele nunca chegou pra mim E disse assim Manda seu pix No meu privado Não É a primeira vez Que alguém vai ganhar Prêmio Eu não tenho Tentação Porque sempre Deu errado E O Reve Daquela vez Ganhou Ele não ganhou nada Né Silvio Aê auditório Gostaram E aí Vocês querem mais uma rodada Ou vamos logo Para o próximo Você perdeu o personagem Silvio Eu tô com fome E aí O que vocês querem Mais uma rodada Só foi duas Foi tão curto Isso Ninguém quer Não Ninguém quer não Olha lá Não Com pobre não Senão não acaba nunca Não 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 Tem muita gente pedindo sim Tem muita gente pedindo não Vamos fazer uma enquete Só pra coisar enquete Já dá tempo de fazer Umas três perguntas Tomar no cu com essa live É tem gente que não participou Vamos mais uma Com pobre uma porra E depois isso aqui vai ter o que Silvio Depois isso aqui ainda tem mais 39 programas Pra gente fazer Vai tomar no teu cu Silvio Morre porra Obrigado cartonejo Vamos abrir então as que Vai Ainda faltou aqui A número oito Abrir a oito Olha Tinha o carpano né A minha caceta E o número onze Era o cocô Só podia ser o cocô Ficou educado Essa puta Ok Parabéns cartonations Ganhou Ganhou um real no Cartonations Parabéns Mande o piquis Mande o piquis Mande o piquis Mande 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 o piquito É Mande Mande o piquis Mande o piquis Ben TV Smallst Underscore PP Underscore 99 Deu quatro subs Para a população Obrigado small sub Não vou ler Esse nome Tá bom Filha da puta Não Não leia não E qual o problema Desse primeiro aqui Desisto E Mac Avance Ah Agora Entendeu Mas só Disco L É Merecia ban Obrigado Ele deu Pro lineu Eu acho que Entrou pobres Dessa vez Viu Abrir palco Fechar palco Ele quer mais piquis Quer mais Veja só Ele quer mais Piquis Olha Pronto Fechado Auditório Fechado Agora Qual vídeo A gente roda Vamos rodar Perdemos os personagens Não tem mais personagens Nenhum Não Vamos lá É um vídeo bom Para fazer perguntas É Puta que pariu Não entrei de novo Angelo Carvel Disse Foda-se Deixa eu ver aqui Esse aqui é bom O cara deu Exclamação em gravidade Deixa eu ver Esse aqui não vai precisar De vídeo não Seu Silvio Diga Rock 48 pintos De audiência Olha Panta gente Deixa eu ver aqui Uma boa Bom A pergunta já está formulada Agora Como a gente não tem Maracutaia A gente coloca aqui Tudo bonitinho Sim Sim Claro De forma Que ninguém possa contestar Não é verdade? Vai logo Essa daqui Fodeu Mas vai Vai assim mesmo Vai ser uma pergunta Pegadinha Vou digitar As respostas É porque eu vou digitar As respostas Ah eu estou brincando TV Pode enrolar Quer que eu enrole Pois não Enrolando aqui Estou enrolando Vai Aquele fantasma Silvio diz Mostra os participantes Maravilhosos Estou imitando o professor Sérgio Nojeiro Estou falando aqui Fala assim Silvio Deixa eu ver o que mais Está todo mundo dando Porta 2 Porta 2 aonde Filho da puta É isso mesmo Pronto Está correto Vocês querem ver A face dos participantes Olha só eles Todos bonitos Felipe Jucasco São os mesmos De sempre Ninguém aguenta mais Então Pergunta Pergunta é o seguinte Qual é o vídeo Do Youtube Neste momento Neste exato momento Dia 29 de janeiro De 2022 Vídeo do Youtube Da TV Mare Sol Com mais visualizações Rapidinho Porta de número 1 Diz que é o vídeo Documento Metrópole Do Chupacu Resposta de número 3 Diz que é a entrevista Com o Me De Papai E a resposta de número 3 Diz que é o Bebedouros Fodas Custo do caralho Não sei se vim Pode ir Já? Acabou? Ai, ai, ai Meu Deus Eu não vou esperar não hein Parou Não vou esperar Não, mas essas putas Se fuder Dá tempo de ir lá olhar Não vou Não tenho tempo Qual é a resposta certa? É o documento Metrópole Do Chupacu Olha o Sniper Olha o Sniper Olha lá Olha lá Ainda vai chegar Olha lá Voltou todo mundo Se fuder O Sniper é um ladrão Safado Ele, olha Ele se classificou Que filha da puta Que arrombado Olha Até o momento Lá no YouTube É o documento Metrópole Do Chupacu Eu não sabia disso No documentário Era a entrevista Do Me De Papai Mas ultrapassou De uma hora pra outra Como é que pode? O documentário Do Chupacu Ultrapassou Agora é o mais visualizado Da história Então Quem sobrou? O próprio ADM Não sabia Pois é Pensei que era Do Me De Papai Até um dia desse era Me De Papai Olha só quem sobrou Pessoal que tá aqui O mandioca disse Fui enganada Se fudeu o mandioca Deixa eu ver agora Uma boa Sabe uma boa TV? Qual? Quer dizer Silvio Fecha o live Não senhor Vamos ver Uma pergunta muito boa Essa tem que eliminar Todo mundo Essa tem mesmo Vai vai Vamos ver Ok Já tem uma boa Pode enrolar Meu querido Arrombardi Enquanto eu digito aqui Pode enrolar Meu querido Arrombardi Foda-se O pessoal tá mandando Dizendo que o programa É adulterado Não senhor De jeito nenhum Silvio Seio os traficantes O pessoal tá querendo Dinheiro Cara Alexandre Você não tem que pedir Nada aqui não Viu o Frank Aguiado Cacete Vai pro inferno Eu vi Diz que Silvio ladrão Porrada é a solução Meu pau na sua mão Isso Isso aí O Lutiquido Diz Sniper pequeno Trambix Grandes maracotaias É isso aí Silvio Arrombardi Traficantes Vai tomar no cu Que eu tenho a ver Ora Vai se fuder Caralho Tá Então mandando ainda Silvio Programa adulterado Programa adulterado Programa adulterado O Nicolau Eu não vou Eu vou ler até o Nicolau Ele disse Eu botei Porta 1 E foi pra 3 Se fudeu Meu amigo No teu rabão Eu não tenho nada com isso Arrombardi Arrombardi Safado Disse aqui O O O Blase Experience Pia Tô louco Félix Eu não vou nem ler Que hoje ele fez Muita maracotaia Por aqui Deixa eu ver Quem mais Silvio Estão elogiando O cabelo ali O cabelo verde Do Coringa Né Com aquele Fantasma Guido Bom Quando vai aparecer A DC Gonçalves Silvio Amanhã Amanhã O Nicolau Diz Vou matar o Silvio Tente Tente O Luque Luque Quido Desculpa Querido José Disléxico Ler tudo Ler tudo Errado Pode falar Disléxico Pergunta Está pronta Pode Ainda bem Pergunta Pronta É a seguinte Qual desses programas Nunca saiu do papel Na televisão Maressol de televisão Resposta de número 1 Diz que é Animais Fantásticos Resposta de número 2 Diz Que é o Cassino do Sacaninha Resposta de número 3 Diz Que é O Depressão Show O que foi Rock Essa está fácil Vai lá Qual nunca saiu do papel Pode ir rápido Já vou escolher Já vou escolher Nunca aconteceu Qual programa nunca aconteceu Olha só Estão indo Estão indo Já vou escolher a porta Não quero nem saber Estão indo Estão indo Já foram Qual é a resposta certa Cassino do Sacaninha Olha só quem sobrou Essa foi rápida Né Silvio É Olha aí Tem burro que ainda vai nos outros Animais Fantásticos Tem no Youtube E o Depressão Show Também tem no Youtube É Cassino do Sacaninha Foi só uma chamada Não vai ter nunca Ok O TV O Silvio Quer dizer Silvio O Jagu Aguar Jack2000 Quer que você mande Um alô pra Barra Mansa Rio de Janeiro Um alô para Barra Mansa No Rio de Janeiro Também morreu o Silvio Cadê Eu não tenho mais perguntas Né Não tem E o que vai acontecer agora Ele tá pensando em um Amaracutaia Brasil Como acabar com isso Ah É só você fechar a live Vocês vão tudo pra casa do cacete Vambora Pergunta Em que ano foi lançada a novela A Força do Cú Na TV Maré Sol Resposta de número 1 diz Que foi em 2016 Resposta de número 2 diz Que é 2017 Resposta de número 3 diz Que é 2018 Vai lá Parou E trocaram Será que ele vai ganhar sozinho Qual é a resposta certa Aí lá vai O emoji de óculos escuro Trocou também Resposta certa É a 2 2017 Olha só Sobraram 3 Sobraram 3 2017 Como que podia ser 2016 Se a Maré Sol começou em 2017 Hein seus burros Quem foi em 2016 Só pergunta O Small parece que tá tombando pra frente Tá fazendo aquele passo do Michael Jackson E ele veio de chinelo Olha que porra é isso Isso não é nem chinelo não Enrolou Ele pegou uma lixa da casa do chá ferro E colocou no pé Ele enrolou um papelão molhado E ele tá arrepiado Olha a mão dele Opa O que você tá reparando Na mão dele Silvio Olha sobraram 3 Então vamos para a próxima prova Que é Vendi meus sapatos Só pra dar mais sub O Small disse Veio de papelão no pé Olha Tá te zoando Small Aquele fantasma Tá te zoando aqui no palco Vamos para a próxima prova Que é a do pêssego Podem vir Podem vir Vem pra cá 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 Que porra é essa Silvio Tá esclerosado Infeliz Oi Diz Diga Eu não sei a rifa Seu Silvio Pra se foder Com essa rifa Nossa Brincadeira Vamos falar da rifa Vamos falar aqui da rifa Um pouquinho da rifa Concorra a 200 reais Últimas horas São as últimas horas Entre no site Botanarifa.com Barra Rifácio Repita Silvio Eu repito Por gentileza Aqui ó Botanarifa.com Barra Rifácio Sorteio É amanhã Promoção no site Somente até meia noite Vamos logo Exatamente Descontão Vamos logo Então Agora Tá feito Tá feito Merchan Tá feito Já Daqui a 5 minutos Ele mandou outro beat Vamos lá Obrigado Marcelo Obrigado Marcelo Olha aí Olha aí A câmera movimenta Olha os meus seios Olha os meus seios Também estão arrepiados Quero saber o seguinte Sobrou o Slau Sobrou o Corona Vitor E sobrou aquele fantasma Estão em filinha Olha só que bonitos Todos Se encoxando Caralho Pisaram no pé Com essa bota Você pisou no dedão Encravado do Small Coitado Olha Escolham Um número daqui De 1 a 3 Escolham Podem digitar aí no chat Vocês 3 tá Escolham Small Corona E aquele fantasma Persego 3 Quem falou Vocês estão muito juntos Eu não tô vendo Tomando Corona escolheu 2 Olha o peitão Do Silvio Vai Corona Você quer o 2 Ou quer o 1 Se decida O Small quer o 3 Pronto O Small escolheu o 3 Você vê que a mão Entra na xaroca Fantasma escolheu 2 E Corona 1 Pronto Então vamos abrir Quem escolheu 1 Foi o Corona Vitor Então vamos abrir O pêssego de número 1 Do Corona Vitor Vamos abrir Clica aqui Abriu Não tem nada Não tem nada Se fodeu Corona Vitor Olha Passaram a mão Na sua xaroca Ali viu Small E entra Interessante que a mão Entra na xaroca O 2 é do Aquele Fantasma Agora vamos abrir o 2 Pro Aquele Fantasma Vamos abrir Será que tem Uma rolona dentro Será Vamos abrir Abriu Não tem nada Então é o Small Traficante Olha Cadê O Bubba BR Liga pra ele Acabou o jogo Seu senhor O que você fez com a berinjela Guga Guga não Bubba Bubba Ô seu senhor Ele ficou naquele lugar Seu senhor Que desgraça Tá podre Os pêssegos Ficou tanto tempo Aqui parado Que apodreceu Então já acabou Neste jogo Ninguém ganhou Um abraço a todos E até a próxima Tchau Obrigado Desgraça Porra Bubba Que porra é isso Vai Roda aí Abertura Foda-se Vai ser abertura mesmo Já está no ar O programa Tem tesão Com os fregueses Que estão em dia Com o teu cu Da felicidade E com vocês Silvio Saio